Notícia de última hora, Carson Wentz foi para os Colts. Adam Schefter, um dos principais insiders da NFL, publicou a notícia, ela já está voando aí em todo mundo. Os Eagles concordam em trocar... tradução livre, maravilhosa. Trocam Carson Wentz para os Colts por uma escolha de terceira rodada no draft de 2021 e uma escolha condicional de segunda rodada no draft de 2022. O que significa a escolha condicional? Que ela depende de algumas condições do desempenho barra da quantidade de jogos que o Carson Wentz vai ter. Vamos falar um pouco sobre isso. Falei que foi o Adam Schefter, o primeiro a publicar notícia foi o Mike Garofalo, na verdade, um dos insiders da NFL e é muito interessante. Então o Carson Wentz vai para os Colts sem troca de jogador e sim por troca de escolhas apenas. Uma escolha nesse ano, terceira rodada, e uma escolha condicional de segunda. Essa escolha condicional de segunda pode se tornar uma escolha de primeira rodada para os Eagles se o Carson Wentz jogar 75% dos snaps ou 70% e o time ir para os playoffs. Cara, ótimo negócio para os Colts. Olha que interessante. Ótimo negócio... bom, para os Colts eu acho, eu já vou falar porquê, mas eu acho que é um ótimo negócio para os Eagles. Os Eagles têm uma escolha de terceira rodada e uma escolha de segunda que se o Carson Wentz se mantiver saudável, vira uma escolha de primeira rodada porque ele vai ter que fazer 3 quartos dos snaps aí, né? 75% dos snaps ou 70% e ir para os playoffs. Os Colts foram para os playoffs esse último ano aí, foram no ano anterior também. E cara, é interessante porque o Wentz vai estar de volta com o Frank Wright, coordenador dos Eagles na época, lá em 2017, quando o Wentz teve uma temporada quase MVP, que ele foi muito bem. Então, o que eu queria falar aqui com vocês é o que cada time ganha com isso e para o Carson Wentz se é bom ou não e se ele pode ir melhor ou não. Então vamos lá. O Carson Wentz foi draftado na segunda escolha geral do draft de 2016 pelo Philadelphia Eagles. Naquele draft, o Jared Goff havia sido a primeira escolha e olha só, os dois mudando de time esse ano. E aí o que aconteceu, né? Em 2017 foi o ano em que os Eagles foram os campeões da NFL, Super Bowl 52 contra os Patriots. E cara, o Wentz estava fazendo uma temporada de MVP. Ele estava indo bem demais até que ele corrompeu o famoso ligamento cruzado anterior que colocou o Nick Foles para ser o titular dos Eagles, que levou os Eagles até o Super Bowl e venceu o jogo. Chegou 2018, o Carson Wentz também teve uma lesão, apesar de ter sarado aí. Ele teve uma lesão também. Para 2019, ele conseguiu se manter saudável, foram para os playoffs e no Wild Card contra o Seahawks, ele saiu com uma lesão. E aí, foi uma lesão pesada, eu lembro disso. Já Davion Clowne bateu nele e os Eagles perderam aquele jogo 17x9. Chegou 2020 e foi o pior ano da carreira do Carson Wentz. Ele teve uma temporada horrorosa em que ele fez 3x8-1, o time fez 3x8-1. E ele teve a pior... Primeiro, pior quantidade de interceptações com 15. A pior tinha sido 14 no seu ano de estreia. Ele teve apenas 16 passes para touchdown, mesmo número do seu ano de estreia também, em que ele não foi tão bem assim. É porque, jogando no ano de estreia, o pessoal dá uma leve perdoada. Até porque em 2017 ele foi muito melhor. 33 touchdowns, 7 interceptações. Maior número de jardas que ele teve, em média. Foi a temporada em que os Eagles tiveram 11x2 com ele como titular, porque ele jogou apenas 13 jogos. A questão é, 5 anos de carreira para o Carson Wentz. Primeiro ano, ele foi titular em todos os jogos, mas a temporada foi ruim e ele foi muito mal. Temporada de 2017, a melhor da carreira dele, mas ele jogou apenas 13 jogos, se lesionou e o time ganhou o Super Bowl. Temporada 2018, o time foi mal e ele jogou apenas 11 jogos porque se lesionou. Temporada 2019, ele jogou 16 jogos, 9 e 7. E aí o que eu falei para vocês, que no jogo de Wild Card contra o Seahawks, os Eagles perderam o jogo. E aí, temporada 2020, os Eagles fizeram 3-8-1. Foi uma tristeza absurda. Eagles tiveram que trocar o seu técnico, Doug Peterson saiu. E aí, lembrando, desses 5 anos, o Carson Wentz jogou... Em 2017, o time foi para os playoffs, ele não jogou por lesão. 2018, o time foi para os playoffs, ele não jogou por lesão. 2019, o time foi para os playoffs e ele perdeu o único jogo que ele jogou, que é o que eu falei para vocês contra o Seahawks, tá? Então, ele tem alguns... Cara, eu gosto do Carson Wentz. Eu gosto do Carson Wentz. Eu até comentei hoje no Twitter, falando assim, se o Carson Wentz viesse para os playoffs, eu não ficaria tão triste. Muita gente falou, Golim, sai dessa. Sai dessa, o cara é ruim. E beleza, pode ser que seja. Pode ser que seja mesmo. Ele teve uma queda de produção muito grande. Mas, cara, eu sei que quando a gente viu o jogo do Carson Wentz nos Eagles, esse ano de 2020, era ele muito do problema. Era realmente ele muito do problema. Não era tipo, o time estava uma tristeza. E estava, porque realmente o time também foi muito mal. E esse 3-8-1 que eu falei é com ele como titular, porque ele também teve lesão, né? E aí que a gente... Primeiro, o Carson Wentz. Eu acho que ele tem lenha para queimar ainda. Ele tem, vamos ver aqui, 28 anos. Ele é jovem ainda, jovem ainda. E eu acho que ele pode jogar melhor. Eu acho que ele pode ir melhor. Os Colts, eles têm um time forte, cara. Os Colts têm um time forte. E é um time que luta por coisas grandes. Qual que é o problema dos Colts? Com a saída do Andrew Luck, os Colts sofreram. Tiveram que ir com o Jacob e o Brissette. No ano seguinte, eles foram com o Phillip Rivers. Que, cara, o Phillip Rivers não foi a pior coisa do mundo. Mas também não era o franchise quarterback que os Colts queriam. E eles precisavam de um novo quarterback. Os Colts, eu queria procurar aqui a primeira escolha que eles vão ter esse ano. Eu não estou achando aqui. Deixa eu procurar rapidinho. Os Colts têm a escolha 21. O que não dá para pegar um quarterback top. Seria muita sorte. Eles preferiram não confiar nisso. E ir na free agency. Eu gosto da escolha, cara. Eu acho que para os Colts realmente pode ser muito bom. Era isso que eu estava vendo aqui. Os Colts, eles têm, nesse momento, o Carson Wentz. Eles têm bons recebedores. Eles têm bons corredores. Apesar de que recebedores, o T.Y. Hilton é free agent. Provavelmente vai sair do time. Mas tem aí o Michael Pittman Jr. Tem aí o Paris Campbell, que a gente está curioso para ver como é que esses dois vão jogar. Tem jogadores muito interessantes na defesa. É um time que luta pelas paradas. E eu acho isso muito legal. Então eu estou bem curioso. Eu não duvido nada que o Carson Wentz vá bem melhor. Lembrando que os Colts também draftaram o Jacob Eason no draft 2020, lá na escolha 122. Para os Eagles, eu achei ótimo. Os Eagles podem ter uma escolha de primeira rodada em 2022 por causa da troca de um jogador que não valia a primeira rodada, que é o Carson Wentz. Então foi essa segunda rodada condicional. Se não der primeira rodada, for segunda, beleza. Não acho tão ruim assim. Mais uma escolha de terceira rodada. Os Eagles estão tranquilos de quarterback agora. Eles firmaram que Jalen Hurts vai ser o seu quarterback. Eles tiveram evidências disso na temporada 2020. Eu acho que foi muito interessante. Eu acho muito válido. E Jalen Hurts titular. Eu acho da hora, velho. Eu tenho jogadores bons. O time está em rebuild com um novo técnico. Isso é tudo muito interessante. Então eu realmente estou curioso para ver como é que os Eagles vão. E ainda tem duas escolhas muito interessantes que vêm dessa troca aí. Então, final das contas. O Carson Wentz eu acho que tem lenha para queimar. E agora ele tem a chance de mostrar isso. Os Colts vão aí com um novo quarterback, sendo que tem um time bem interessante que de repente, com o Frank Wright treinando aí o Carson Wentz, pode vir a ser um time forte. Eu estou bem curioso para ver como é que vai ser. E os Eagles, que já estão em rebuild mesmo, tiveram uma temporada muito ruim ano passado. Tem um quarterback já, que é o Jalen Hurts, que eu estou muito curioso para ver como é que ele vai em 2021. Tem escolhas no draft muito interessantes. Quer ver a escolha do draft dos Eagles para a primeira rodada? Eu ainda não estou com isso na cabeça, porque eu comecei a estudar mais em março essas coisas. Eu não estou decorando isso ainda. Vamos ver aqui. Os Eagles têm a sexta escolha geral. Sexta escolha geral, se eles decidiram que eles vão de Jalen Hurts, eles podem usar essa escolha para muita coisa. Tem linha ofensiva maravilhosa nesse draft. Tem wide receiver maravilhoso nesse draft. Tem jogador de defesa maravilhoso nesse draft. Tem tight end. Então, eu realmente acho que pode ser muito legal. Eu acho que a troca foi bacana. Eu acho que pode dar certo. Estou bem curioso. Ah, e tem uma questão também. Eu não podia deixar de falar isso para vocês. Isso é caro. O Carson Wentz tinha um contrato e o contrato dele é caro. Primeiro, mesmo com a troca, os Eagles vão ter que arcar com 33.8 milhões de dead cap. Já falei de dead cap em outros vídeos aqui também no Golem Sports. É o maior dead cap na história da NFL. Isso é muita coisa. O que mostra que o Carson Wentz provavelmente forçou a troca. Ele realmente não estava feliz, queria ir, não quis negociar muito e foi embora. Os Colts também vão ter que arcar com esse contrato. Quer ver aqui? Olha só. Os Colts vão arcar com um contrato de 98 milhões que vai ser de 25 em 2021, 22 em 2022 com 15 milhões garantidos. Sendo que em 2021 é 25 milhões garantidos já. Vai ser caro para os Colts isso. 25 milhões em 2023 e 26 milhões em 2024. Outra coisa interessante, eu acho que é a última aqui, se eu lembrar de mais coisas a gente se fala depois. Um dos times que era mais esperado de lutar muito pelo Carson Wentz eram os Bears. E eu acho que isso teve o dedo do Carson Wentz. Não quis ir para os Bears, talvez porque o Nick Foles estivesse lá. E ele talvez ache isso uma maldição. Tá bom, então é isso meus amigos, é isso. Matthew Stafford já foi, Carson Wentz já foi, Jared Goff já foi. Ainda estamos no aguardo de Deixando Watson. Dê um like, se inscreva, fique ligado porque notícias urgentes saem aqui no Golemsport. Um grande abraço. Fui. 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 Fui.